Vamos nos dar um Pai Nosso, pela saúde do Presidente de toda a Comissão que muito trabalhou nesta semana, pela saúde dos doentes que estão em casa, que queríamos estar aqui em São Paulo e para a disposição que ajuda a todos nós. Pai Nosso, estais nos céus, que vais ficar a ser o vosso nome. Pai Nosso, vosso crente, seja bem da vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai Nosso, que abenie nos dai hoje, que guai as nossas potências, assim por nós, que guaios a quem nos está em pedido, que não nos deixe esferir em sensação, mas de grande mal. A Maria, chegue atrás da Senhora por vós, que tem de vós e que nos podes, que guaios o vosso nome de Jesus. A Santa Maria, a Mãe de Deus, guai por nós, que abençoe, na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, que abençoe o vosso nome, assim como é a desistência e o vosso nome, devine a discussão, que guaios o vosso nome. A Mãe de Deus, guaios o vosso nome, que guaios o vosso nome, que guaios o vosso nome. A Mãe de Deus, guaios o vosso nome, que guaios o vosso nome. A Mãe de Deus, 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 guaios o vosso nome.